Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Despertai, ó Deus, o vosso poder e socorrei-nos com a vossa força, para que vossa misericórdia apresse a nossa salvação. Profecia de Sofonias Assim fala o Senhor. Ai de ti, rebelde e desonrada, cidade desumana! Ela não prestou ouvidos ao apelo, não aceitou a correção, não teve confiança no Senhor, nem se aproximou de seu Deus. Darei aos povos, nesse tempo, lábios purificados, para que todos invoquem o nome do Senhor e lhe prestem culto em união de esforços. Desde além rios da Etiópia, os que me adoram, os dispersos do meu povo, me trarão suas oferendas. Naquele dia não terás de envergonhar-te por causa de todas as tuas obras com que prevaricaste contra mim, pois eu afastarei do teu meio teus fanfarrões arrogantes e não continuarás a fazer de meu santo monte motivo de tuas vanglórias. E deixarei entre vós um punhado de homens humildes e pobres. E no nome do Senhor porá a sua esperança o resto de Israel. Eles não cometerão iniquidades, nem falarão mentiras. Não se encontrará em sua boca uma língua enganadora. Serão apacentados e repousarão, e ninguém os molestará. Palavra do Senhor Salmo 33 Este infeliz gritou a Deus e foi ouvido Bendirei o Senhor Deus em todo o tempo Seu louvor estará sempre em minha boca Minha alma se gloria no Senhor Que ouçam os humildes e se alegrem Contemplai a sua face e alegrai-vos E vosso rosto não se cubra de vergonha Este infeliz gritou a Deus e foi ouvido E o Senhor o libertou de toda angústia Mas ele volta a sua face contra os maus Para da terra apagar sua lembrança Clamam os justos e o Senhor bondoso escuta E de todas as angústias os liberta Do coração atribulado ele está perto E conforta os de espírito abatido Mas o Senhor liberta a vida dos seus servos E castigado não será quem nele espera Este infeliz gritou a Deus e foi ouvido Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus Naquele tempo Jesus disse aos sacerdotes e anciãos do povo Que vos parece? Um homem tinha dois filhos Dirigindo-se ao primeiro ele disse Filho, vai trabalhar hoje na vinha O filho respondeu Não quero Mas depois mudou de opinião e foi O pai dirigiu-se ao outro filho E disse a mesma coisa Este respondeu Sim, Senhor, eu vou Mas não foi Qual dos dois fez a vontade do pai? Os sumos sacerdotes e os anciãos do povo responderam O primeiro Então Jesus lhes disse Em verdade vos digo Que os publicanos e as prostitutas Vos precedem no reino de Deus Porque João veio até vós Num caminho de justiça E vós não acreditastes nele Ao contrário Os publicanos e as prostitutas Creram nele Vós, porém, mesmo vendo isso Não vos arrependestes para crer nele Palavra da salvação Os chefes do povo Como já ficou demonstrado Não tem qualquer intenção de escutar a Jesus Por isso O mesmo Jesus Lhes desmascara a incoerência E os provoca Afirmando que os publicanos e as prostitutas Usam de preceder No reino de Deus A parábola dos dois filhos Que se compreende no quadro Vétero testamentário Da necessidade da justiça Isto é De uma fé Que leva a realização da vontade de Deus Na vida do dia a dia Jesus Não exalta os pecadores Nem despreza os devotos Como podia parecer À primeira vista Mas anuncia A extraordinária proximidade de Deus Em relação aos pecadores A quem oferece a possibilidade De mudarem de vida Mas também denuncia A incoerência de tantos crentes Representados no primeiro filho Obediente apenas nas palavras O contraste entre pública e prostitutas E os homens da religião Não é tanto uma condenação dos segundos Quanto um derradeiro convite À sua conversão Oremos Ó Jesus Messias Tomas a defesa do teu precursor João Batista Ele foi enviado por Deus Para preparar o povo Para a tua chegada As autoridades de Jerusalém Porém Não o acolheram Por outro lado Os que eram considerados pecadores Se arrependeram E creram nele Estes Terão precedência no teu reino Divino Espírito Santo Iluminai-me Ajude-nos A evangelizar Se inscrevam em nosso canal Ativem o sininho Dê o joinha em nossos vídeos E compartilhem A palavra de Deus Tchau Tchau Legenda Adriana Zanotto